Obrigado pela sua companhia. E sexta-feira, você sabe, você que já nos acompanha aqui na programação da RIC TV Record, sabe que é dia de música boa sempre, música ao vivo, por isso que a gente está recebendo hoje Dean Moraes, um cantor que tem programação aqui, tem agenda pela região, né, Dean? Tenho sim. E claro que aproveita para dar uma paradinha aqui no programa. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Então nos conte, você é de onde? Qual é a tua história aí na música? Ué, eu sou de Goiânia, né? Eu estou aqui para cá, para o Rio Grande do Sul, um grande parceiro que está me trazendo para cá, que é a sala da Magnus Produções, né, bacana. E a gente está conhecendo essa região maravilhosa, né? Atualmente eu estou ficando em Passo Fundo, numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, mas eu sou de Goiânia, né? Escritório de Goiânia. Vamos aí nessa correria. Quanto tempo já com a música? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Há muito tempo, viu? Desde os cinco anos que eu canto, né? A gente dá uma parada porque a música é um pouco complicada, né? Sim. A gente decepciona bastante porque a gente tenta, quer conseguir, o sonho de todo artista, né, é chegar a um patamar de ser reconhecido no Brasil todo, né? E aí não é aquilo que você espera, você desanima e acaba parando. Eu dei uma paradinha, mas graças a Deus voltei aí e voltei com tudo, graças a Deus. Que bom, que bom. Que dê tudo certo agora, viu? Obrigado. Bia, nos fale, você trouxe aqui um CD para a gente, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Nos fale sobre essa edição aqui. É o teu primeiro ou não? Na verdade é o meu primeiro, esse aí é o meu primeiro. Esse CD aí foi gravado em Goiânia mesmo, com um dos melhores produtores, dois produtores, é o Jeremias, né? Acho que posso falar, né? Claro. E o Blenny Maik, que é um dos produtores hoje que cuida da carreira do Felipe Araújo, cuida da Yara Azevedo, enfim, desses artistas que estão na música universitária sertaneja. Ótimo. E você está trabalhando aqui, tem seis músicas, então você está trabalhando elas agora? A minha de trabalho é gole de cachaça, né? É só frença, é garantida. É a número cinco. Vamos fazer para o pessoal de casa conhecer, então? Vamos, sim. Deus me ajuda, tô sofrendo tanto, me abandonou a mulher que eu amo. Prometeu me amar até cuidar de mim, estou enlouquecendo sem você aqui. No gole de cachaça, eu tô me afogando, o bairro todo mundo já tá começando. Coitado desse cara, estão vindo de mim, que situação se me deixou aqui? Me entreguei de corpo e alma pra você. Volta logo pros meus braços, que sem você não sei viver. Eu sei que é tarde, já é madrugada, já passou das três, tô aqui na calçada. Com o rádio ligado, ouvindo o modão, tentando afogar essa minha paixão. Por favor, vizinho, não chame a polícia, só tô precisando um pouco de carinho. Só saio daqui se meu amor voltar, caso contrário, eu durmo nesse lugar. Caso contrário, eu durmo nesse lugar. Olha, gente, que bacana, na sofrência que você disse, né? Sofrência, bastante sofrência. O sertanejo não pode... Não pode faltar, né? Hoje em dia, deu uma modificada. Não que o raiz é uma coisa boa, né? Fala bastante de amor, fala bastante do coração. Só que hoje em dia tá todo mundo aí na onda da sofrência, nós temos que colocar a sofrência também. E não deixa de ser, de falar do amor, dos relacionamentos também, né? Isso mesmo. Você tá envolvendo isso. Essa música é tua mesmo, né? Essa música é minha. Essa música aí, eu, na verdade, graças a Deus, Deus colocou um rapaz aí, um cara que investiu na minha carreira, né? E eu precisava de música. E eu, meu Deus, eu acabei sonhando com essa canção. Olha! Sonhando com ela, praticamente, eu fui lá na ponta do papel, já escrevi, já fiz, mandei pro cara lá de Goiânia, lá pro produtor. E graças a Deus, a música tá aí, né? Que bom! E já tá disponível aí nas rádios, né? Já tá nas rádios, já pode, as rádios podem procurar. É que quando o cantor ainda não tá bem conhecido, é meio difícil, né? Mas nas redes sociais, a galera que... Não posso falar, né? Claro! É, a galera que se reconheceu, Dea Moraes, é Dean com dois A, né? Moraes, tem minha fanpage, meu Instagram, tem o canal no YouTube também, tem várias pessoas que compartilham esse vídeo no YouTube também, pessoal. Graças a Deus, essa música tá sendo bastante rodada pro lado do Nordeste, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, já me falaram que a música tá bastante rodada, eu fico muito feliz, né? E eu quero que ela chegue pra cá também, né? Tá chegando! É uma cidade maravilhosa, é um estado maravilhoso, é Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, amei esse lugar, gente, o povo é maravilhoso. Seja muito bem-vindo! Obrigado! Olha, o William Moraes disse que te conheceu na Essência do Forró, tá te mandando um abraço. Isso, Essência do Forró, verdade, foi uma das bandas que eu trabalhei, né? Foi uma que me trouxe lá de cima pra cá, e aí eu trabalhei nela, tive muita experiência de conhecer pessoas novas, graças a Deus, e estou aí agora, né? Nessa expectativa aí do meu trabalho novo, e tenho certeza que a audiência aqui vai levar nosso trabalho adiante. Tomara que a gente te dê sorte aqui, viu? A Eva do bairro Bela Vista, tá pedindo um abraço, um grande abraço, Eva, querida. Vamos fazer um intervalo agora, comercial, bem rapidinho, mas claro que a gente sai com mais música, pode ser? Opa, com certeza. Faz mais uma aí e a gente já se encontra de novo, viu? Toca aí. Pode tocar. Fazer uma do Bruno Marrone, que a galera gosta mesmo, né? Essa é pra galera que tá assistindo agora, apaixonada, viu? Eu caminhei sozinho pelas ruas, falei com as estrelas e com a lua, sentei no banco na praça, tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. O sonho você veio, provocante, me deu um beijo doce, me abraçou, e bem na hora cai no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe.